Música Oi gente, me chamo Bruno Palagani, aqui pela TV Cidadã, apresento o programa Vida de Músico. O meu convidado de hoje é o músico e compositor Alvinho Cabral. Fique comigo e conheça um pouco da trajetória desse grande artista. Eu vou buscar alguma coisa pra gente tomar. Alguma coisa que nos deixe diferentes. Eu vou atrás de alguma coisa que devagarinho desfaça todos os pensamentos que vivem na sua mente. Eu vou atrás de alguma coisa que nos deixe estranhos e contentes. E que nos faça chorar de rir de uma forma inocente. Alguma coisa que nos deixe falando, sorrindo e rangendo os dentes. Alguma coisa para relaxar, pra que a cabeça não estende. Alguma coisa um pouco mais pra frente. Alguma coisa um pouco mais pra frente. Eu vou buscar alguma coisa pra gente tomar. Tá, busca lá, vai. Alguma coisa que nos deixe diferentes. Eu vou atrás de alguma coisa que devagarinho desfaça todos os pensamentos que vivem na sua mente. Eu vou atrás de alguma coisa que devagarinho desfaça todos os pensamentos que vivem na sua mente. E que nos faça chorar de rir de uma forma inocente. Alguma coisa que nos deixe falando, sorrindo e rangendo os dentes. Alguma coisa para relaxar, pra que a cabeça não estende. Alguma coisa um pouco mais pra frente. 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 Irmão, que sonzeira, viu? Bem-vindo, Alvinho. Valeu, Bruninho. Rapaz, alguma coisa mais pra frente. E eu tô aí nesse som, eu tô no vídeo. Tive a honra de ter você tocando seu bandolim ali. Quando a gente... Pô, eu sempre quis que você participasse, na verdade. Não é nenhuma novidade de qualquer coisa do Fino, assim. Sou seu fã demais. E, pô, quando eu escutei essa... Quando a gente começou a fazer essa regravação aí, eu digo, pô, tem que chamar o Bruninho. Chamar o Bruno pra fazer o... Foi prazeroso demais, né? Obrigado, velho. Prazeroso e com muito som, né, velho? Essa música tem um balanço massa. Balança letra é boa, velho. Cavaco chegou ali com um swingzinho. Tem a guitarra do Davi Moraes. Tem, tem, tem. Pô, muito massa, velho. Muito massa mesmo. Mas, Alvinho, é muita história, né? Bastante, bastante. Você já zerou o game várias vezes. Algumas. Mas conta pra gente, assim, como começou a tua história com a música mesmo, né? É. Cara, a história com a música, eu venho trazendo, na verdade, da história com a música do meu pai. Meu pai, ele era militar. Ele já faleceu, tem quase 15 anos. Mas, assim, o primeiro salário dele, ele fez escola de sargento, né? E o primeiro salário dele, ele com muito orgulho, assim, comprou um cavaquinho. E aí ele chegou em casa cheio de orgulho que tinha comprado o cavaquinho, né? O meu avô tomou o cavaquinho da mão dele e quebrou o cavaquinho. Diz que cavaquinho era negócio de boêmio. Naquela época, né? Maloqueiro, maloqueiro. É, muitos, muitos, quase, sei lá, 80 anos atrás, né? Sim, sim. 80 não, há 60 anos atrás, né? E aí ele ficou extremamente triste com aquilo e ele se fechou pra música. E seguiu o rumo do exército ali. No exército ele ficou 38 anos até sair como major do exército, né? E quando ele foi pra... Se reformou, como a gente fala no exército, quando ele foi pra dispensa, né? Ele começou a tocar violão todo dia em casa, cara. E foi nessa época que eu tinha 15 anos, assim. 15, 16. Eu vi ele tocando violão e cantando todo dia em casa e eu fiquei fascinado pela aquela onda, assim. Eu notava que ele tinha um pouco de medo de que eu gostasse demais da música. Mas não adiantou nada, né? Quanto mais ele tocava, mais eu queria tocar. E comecei a tocar com ele ali até formar minha primeira banda de rock'n'roll e aí deu no que deu. E você bebeu muito dessa fonte, né? Demais, demais, demais. E essa tal da mão direita, mão de vaca? Mão de vaca. Mão de vaca é um adjetivo que só... O que é... Totonho, meu grande amigo compositor, incrível compositor Totonho, de Totonho e os Cabra, paraibano, brinca comigo por causa da minha mão direita. Que é um samba meio rock, meio sujo, meio agressivo. Que isso vinha do meu pai. Essa é a mão direita do meu pai. Isso eu herdei dele direto, assim. Então, é... Swing peso, né? Swing, esse swing... Eu chamo... Eu acho que é um swing meio de bêbado, assim, sabe? Um swing meio de... Tinga, lagartinha, né? É, um swing de mesa de bar. Mesa de bar. É, era a cara do meu pai, né? E isso daí, cara, quem diria, foi pra mim um grande diferencial na música. Assim, foi o que me destacou e o que fez construir algumas coisas que eu construí com essa personalidade. Muito legal. Você passou 10 anos aí tocando nessa banda de rock, né? É, toquei 10 anos numa banda de punk rock, que chamava Mental Problems, aqui em Maceió. Com o seu primo, é isso? Com o meu primo, Marcelo Cabral, Douglas, meu grande amigo, Felipe Alto, Medeiros, esses meus amigos aí que me acompanharam nesse primeiro momento com a música ali, que era o rock'n'roll, né? Mas aí teve um momento que eu comecei a compor umas coisas mais Brasil e tal, e aí senti necessidade de fazer uma outra coisa. Foi aí quando eu encontrei o vado, né? Não sei se estou antecipando. Não, mas é isso aí, isso aí. Encontrei o vado na vida, e com o vado aí foi uma longa história, um casamento de muitos anos. Essa parceria rendeu o quê? Três discos aí? É, fizemos juntos os três primeiros discos dele, e rodamos o Brasil tocando aí. Com o vado foi uma oportunidade pra mim, assim, um grande brother, um compositor que eu admiro demais. Um parceirão, né? Parceirassa, irmão. E eu sei que eu sou pra ele também, ele fala isso. Então vivemos muita coisa bacana, viajamos muito aí pra fora do Brasil, inclusive. Fomos pra França, fomos pra Alemanha, fomos pra Holanda, pô. Viajamos bastante aí. E o que motivou você a sair de Maceió pra ir pro Rio de Janeiro? Cara, Maceió é o melhor lugar do mundo. Inclusive eu voltei pra cá para sempre. Isso eu espero. Difícil de dizer isso, mas gostaria que fosse pra sempre. Maceió é o melhor lugar do planeta, cara. Agora, assim, naquela época, na época em que eu tava fazendo música ali, há 15 anos atrás, nessa época especificamente, era muito difícil fazer música aqui, sobretudo porque ainda não tinha coisa da globalização, da internet, que fazia, que proporciona a possibilidade de você mostrar música pro mundo. Então a gente ficava muito fechado aqui em Alagoas. e terminava que o que funcionava eram os grandes centros ali, Rio e São Paulo. E foi nessa pegada que eu e o Vado decidimos ir pro Rio. E aí eu fui morar em Botafogo, o Vado e Copacabana, bairros colados ali. Foi numa esquina de bar que a gente conheceu o resto do Fino Coletivo ali. Que a gente tava bebendo, um deles era amigo do Vado e tal, e aí eles estavam começando a compor também. E a gente, vamos fazer uma coisa junto e tal. E aí começou a compor junto e a gente tava, vamos dar um nome. Até que ficou nesse negócio de Fino do Melhor, porque o Fino Coletivo é o Fino, literalmente, é o melhor dos compositores, né? O Fino do do Coletivo de Compositores. Porque em si somos um coletivo de compositores, né? Então era o Fino do... O nome vem daí. Seria até que bateu o martelo uma hora lá, disse, ah, bateu o Fino Coletivo, velho. Aí ficou o Fino Coletivo. E com o Fino, milhares de aventuras, né? Daí, meu Deus, tô até hoje aqui. Tô aqui com você. Ah, legal, legal. São muitas. É muita história. E agora vamos deixar pro segundo bloco, velho. Beleza. Vamos deixar pro segundo bloco. Da hora. A gente vai falar aí dos quatro discos, enfim. Muita coisa. Prêmios, né? Shows do Brasil inteiro. Muitos shows, é. Europa. Sem dúvida, cara. Música e novela. Isso, tudo isso. Filme, propaganda. Vamos fazer um som, então, né? Vamos nessa? Vamos fazer um sonzinho? Vamos fazer... Poema de Maria Rosa. É uma música que eu fiz em parceria com uma amiga minha que se chama Maria Rosa. Eu li um... Ela me deu um diário dela pra ler. Ela tinha um diário na época, né? A gente era moleque. E aí eu li o diário e me inspirei pra fazer a música. Aí achei que era justo dar parceria pra ela. Somos parceiros nessa aí. Ok, então vamos lá. O pessoal que tá em casa, fica ligadinho. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Alvinho Cabral. Tudo que espero é ser feliz, então. É pegar na sua mão É dormir com perfeição Acordar e os pés no chão Bem longe da solidão E se na vida tudo não valer Eu vou procurar você Pra dizer que não deu certo Não bonito nem correto Mas que a vida é mesmo assim Eu vou procurar você Eu vou procurar você Tudo que espero é ser feliz, então É pegar na sua mão É dormir com perfeição Acordar e os pés no chão Bem longe da solidão E se na vida tudo não valer Eu vou procurar você Pra dizer que não deu certo Não bonito nem correto Mas que a vida é mesmo assim Com o intuito de ser Aproximar da população O Tribunal de Contas de Alagoas Tem um novo meio de comunicação Em parceria com a Rádio Senado Brasília Lançamos a Rádio Senado Cidadã Alagoas FM 105,5 De segunda a sexta A partir das nove horas da manhã Entra no ar a programação local Com informações sobre o Tribunal de Contas Alagoas Brasil E o mundo Todas as quintas-feiras Tem um programa de entrevista Cidadã Informal Com apresentação de Geraldo Câmara E Valtenor Leôncio Nos outros dias da semana Você fica com Marisa Lira E Fábio Novaes Num programa Cidadã Musical Sintonize agora mesmo No seu rádio 105,5 E fique por dentro De todas as informações Com credibilidade E ouça músicas de qualidade Música Música A coisa mais linda do mundo Toda de amarelo Que coisa linda A coisa mais linda do mundo Toda de amarelo Que coisa linda O teu sorrir caliente Os teus abraços quentes O teu olhar Me faz ficar ausente Tua simpatia Me faz mostrar Bem E é pra você Que eu canto Canto E é pra você Que eu canto Canto E é pra você Que eu canto Canto E é pra você Que eu canto Oh Coisa linda De meu Deus Coisa linda Coisa linda Coisa linda De meu Deus Coisa linda Coisa linda Coisa linda Coisa linda A coisa mais linda do mundo Toda de amarelo Que coisa linda A coisa mais linda do mundo Toda de amarelo Coisa linda Que coisa linda Coisa linda O teu sorrir caliente O teu sorrir caliente Os teus abraços quentes O teu olhar Me faz ficar ausente Tua simpatia Me faz mostrar A coisa mais linda E é pra você Que eu canto Canto E é pra você Que eu canto Canto E é pra você Que eu canto 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 E é pra você Que eu canto O Coisa linda de meu bem Oh, coisa linda Coisa linda Oh, coisa linda de meu bem Oh, coisa linda Coisa linda Alvinho Tamo aqui Alvinho, tudo novinho Tudo novinho Alguma coisa A coisa mais linda do mundo Esse clipe aí O primeiro clipe de vocês? Primeiro clipe Nós gravamos Acho que em 2008 Esse clipe Se eu não me engano Essa música É uma música Linda Eu acho linda Minha Que eu fiz pra Nandinha Minha amiga Fernandinha Façanara Ela vinha andando assim E eu declamei a música De uma vez só pra ela Nada de mais também Mas aí a gente fez Esse clipe aí Muito massa Agora conta Vamos descer Ladeira abaixo Agora sim Vou contar a história Do fino mesmo Você já falou do primeiro bloco Como começou Do encontro de vocês no Rio Enfim, mas Fala aí Surgiu em 2005 Em 2007 Você estava com o disco Já o homônimo O fino coletivo Um disco que Sensacional O fino mesmo Como você falou O fino mesmo Fio dos compostores ali Foi um disco Que trouxe muita premiação Muita história pra vocês Então fala um pouquinho Desse primeiro momento Então A gente se conheceu em 2005 Ali na Álvaro Ramos Em Botafogo No Rio E aí Até formular O que ia ser a banda Demorou dois anos Nesse período Inclusive gravamos esse disco Foi o primeiro disco Do fino Não tinha nome Fino coletivo O nome do disco E aí Com esse disco A gente conquistou Coisas fantásticas Que a gente jamais Esperaria ter conquistado A coisa se deu De uma forma Muito Natural Assim E pra gente Como A gente não estava Formando uma banda Pra acontecer Pra virar Mas assim O que aconteceu Foi que A gente gravou o disco E a gente Arrumou uma temporada Pra fazer Numa casa de show Que tinha em Botafogo Chamava-se Cinemateque E aí Velho Eram três Quintas-feiras Do mês Na primeira Quinta-feira O disco já estava lançado E todo mundo Falando muito bem Muito burburinho Na imprensa Ali E a gente Não tinha uma dimensão Ainda do que estava acontecendo Então Na primeira Na primeira No primeiro dia Estreia da temporada Desses shows A gente chegou A gente está chegando De van Assim E tem uma fila Enorme na rua Aí alguém da banda Brincou Fez Pô Não sei o show Não sei o show da gente Mas esse show aí Vai estar Bombando Aí o O produtor da gente Na época Fez Essa fila é pra entrar No show de vocês E já está lotada E essa fila é a galera Que está do lado de fora E isso foi o primeiro termômetro De que algo muito forte Estava acontecendo ali Com a gente Dali ficamos um ano Fazendo toda quinta-feira Eram três só Ficamos Sei lá Quase um ano Fazendo Toda quinta-feira Lotada No Cinematec E daí veio Ganhamos vários prêmios Com esse disco A PCA Que é um prêmio Super importante Que é O prêmio da Associação Paulista De Críticos de Arte Se eu não me engano Não sei se foi a melhor banda O Banda Revelação Do ano Alguma coisa assim E ganhamos também O Jornal Globo Também O sexto prêmio rival O sexto prêmio rival O Jornal Globo Os melhores do ano E aí foram vários prêmios Cara E com isso Vieram vários shows E a gente começou A rodar o Brasil Tocando aí Com aquela coisa Que a gente nem imaginava Que ia dar No que deu Mas que se tornou Tão forte assim São quatro discos Primeiro foi o Filho Coletivo Depois Copacabana Copacabana E o terceiro foi Massagueira O que é que você Podia relacionar Assim musicalmente Eles se comunicam São em fases diferentes Arranjos diferentes Com outras linguagens São Eu acho que todos os discos Se comunicam Os discos do Filho Se comunicam Tem a coisa do O Filho Coletivo Tem uma coisa muito presente Que é a coisa de ser O que a gente quer ser mesmo Sem se amarrar muito A construir um roto Ou a procurar O que o mercado Está fazendo Enfim Não tem muito isso Não sei se eu digo Algo com isso Ou se eu não digo nada Mas pra mim É significante O Copacabana É um disco mais Assim Foi um disco Foi um disco Mais pensado Do que o primeiro O primeiro foi muita emoção Foi muita emoção O primeiro foi assim Foi a gente no estúdio Fazendo aquela coisa visceral Sem se preocupar muito O Copacabana A gente não se preocupou Com o mercado Mas a gente se preocupou Em fazer algo Com mais qualidade sonora Mas entenda De fato A gente não estava preocupado Com atingir o mercado O Copacabana É um disco mais meu No sentido de produção Disco que eu botei mais a mão Pra produzir As faixas Entenda Toda a produção De todos os discos Do Filho São da banda Coletiva Do coletivo Mas assim O Copacabana É como se nascesse ali Nasceu um pouco mais De mim Do Daniel Ali no estúdio A gente Nasceu mais do estúdio Da máquina ali Violão na frente do computador Você falou O Daniel tem o estúdio Então já vivia ali O Daniel sempre teve estúdio E sempre foi o cara da banda Ele é o cara da banda Até hoje Ele é o cara que Gerencia Digamos assim A banda Há muito tempo Ele toma frente Sabe O Daniel é o cara Da correria Esse Copacabana É o disco que vocês gravaram Ao vivo Assim gravaram tocando Não Foi o Massagueira Então A gente gravou Copacabana Que era o bairro Que eu morava Saí de Botafogo Morávamos todos Em Copacabana Por isso Copacabana É o nome do disco E depois disso Eu disse Cara Vamos Dar o nome agora Do próximo disco De Massagueira Já estamos Já estamos no Rio Agora eu vou puxar A brasa Para a minha sardinha Lá de Alagoas Eu e Siri Que é Alagoas também E aí a gente botou O nome do disco De Massagueira E esse a gente gravou Ao vivo No estúdio Incrível lá Que foi até o estúdio Do Gilberto Gil Já Estúdio bacana Com a trupe Incrível Esse a gente gravou Ao vivo Davi Moraes Guitarra A gente saiu Assim duas semanas E foi pro estúdio E gravamos Um disco Também muito bom Eu gosto bastante Também Massagueira E o disco mais recente É o Carnaval dos Espíritos Mais recente Carnaval dos Espíritos A gente Para quem não sabe Paramos a banda Ficamos nove anos parados A gente cansou um pouco Da coisa da música Em Nita Rúpta E aí resolvemos parar Para cada um dar um Parecer Vocês pararam com os shows Mas lançando um single Outro ali Em 2017 Teve um single Bateu Exato Durante esses nove anos Nós continuamos lançando Lançamos três singles Assim Para a banda De fato Não acabar Digamos assim Porque a gente sabia Que uma hora Ia voltar Da vontade De voltar E bater E foi quando Bateu agora O ano passado A gente assinou Copanella Rec Que era um selo De Portugal E a gente Foi gravar lá Em Portugal Ficamos dois meses lá Uma experiência Fantástica Eu fiquei A gente ficou Lockout Eu fiquei morando No estúdio lá Em Portugal Fiquei dois meses Morando literalmente Dentro do estúdio Então tudo foi criado Lá Tudo foi criado lá Com a atmosfera Da Europa Assim né No inverno europeu Uma coisa totalmente Diferente da nossa onda Que é o rio Ou Maceió Os dois lugares Quentes de praia Então o disco Tem uma atmosfera Outra Que assim Tem uma outra Atmosfera Que não é A comumente usada Que a gente bebeu Dessa fonte Assim né Que é A coisa do calor A coisa do Brasil E tal É um disco Eu gosto muito Do Carnaval dos Espíritos Acho um disco Mais denso Um disco Mais forte Assim É o nosso Último disco Muito legal Sensacional É isso É muito massa É muito massa Os shows Sempre lotados De vocês Ah graças a Deus Agora a gente fez Uma A gente voltou Com a banda né Gravamos um disco E a gente fez Uma turnê Do Carnaval dos Espíritos E foi uma receptividade Assim absurda Bicho A gente O primeiro show Foi o Sesc Pompeia Três dias antes Do show Já tava lotado Tipo isso Assim Dois dias antes Se eu não me engano Incrível Já tava lotado E aí Do Sesc Pompeia A gente fez Circo Voador no Rio Também lotado Aí voltamos pra São Paulo Fizemos Casa Natura Aí Autêntica Em BH Também Casa Show Incrível E por aí foi Cara Fizemos Brasil Boa parte do Brasil Vamos voltar agora Pra fazer o Nordeste E tudo lotado Todo mundo cantando Assim O Fino tem esse poder Sabe cara O Fino é uma banda Eu acho que mexe Com a coisa muito De ser próximo As pessoas As pessoas se identificam Com essa proximidade Que eu acho que tá Na leveza Do que a gente faz Sabe velho Sim sim A gente faz de uma forma Muito leve Muito despotenciosa Mas assim Com muita vontade De acertar também Sim Total né Uma coisa não exclui a outra Não exclui com certeza É isso É certeiros demais também Graças a Deus Que bom Muito bom Alvinho Mas me fala Você teve assim Essa oportunidade De viajar o Brasil inteiro né É Viajar pra Europa Umas seis vezes né Isso com o Vado E com o Fino também Muitas Mas você zerou o game aí Porque o Marcos Vale Gravou uma música sua Dragão Demais Nossa Lá no começo Nesse boom do Fino Que eu falei lá No Cinematec Nessa época Marcos Vale Entrou em contato com a gente E disse Pô quero gravar uma música De vocês Dragão Gravou duas na verdade No DVD dele Dragão e Boa Hora E Dragão é minha Minha é parceria com o Vado Também E gravou essa nossa parceria E pô pra gente Foi incrível Porque O Marcos Vale É uma referência né cara Aí participamos do DVD dele Que por sinal Foi gravado lá No Cinematec também E aí gravamos lá Participamos Chama Conecta O DVD do Marcos Vale Procurem que tem aí No Youtube Tem a gente tocando lá Eu bem novinho Tocando com ele E tal Lá atrás Na guitarra Muito massa Uns 15 anos atrás Mais até E pô Incrível né velho Ter música gravada Por um gênio da música Que não é nem o cara Da música pop Nem daquele gênero Mas assim O cara que é Uma referência pra gente Que é música Tenho certeza pra você também Você me falou isso Viola e Luarada Minha música predileta Pois é cara Então Aí ter ele gravando Uma música minha Quem sou eu Pra ter o Marcos Vale Gravando uma música minha Sobretudo naquela época Que era bem jovem Iniciando ali né Pô foi bom demais Muito legal Agora assim Boa Hora também A música do Fino Que participou Foi vinheta na verdade Do Campeonato Brasileiro Foi vinheta Do Campeonato Brasileiro Boa Hora é uma música Do Lancela Que eu não sei Se é dele Com o pai dele Aliás Mandar um abraço Pro Ivo Lancelotti também Compositor Incrível Gravamos algumas músicas dele Também Ou se é do Lancelotti Com o Domênico Lancelotti Que é o irmão dele também Outro compositor Eu acredito que é do irmão Família de compositores Eu acho que é dele Do Domênico É Então Boa Hora é uma música Fortíssima Do Fino Também assim Uma música linda O Marcos Vale também gravou Essa música Como eu falei E foi Tava lá no No Brasileirão né E tem a música também Do Caminho das Índias né Que a música foi Foi tema da novela Foi pro álbum Lapa né É isso Uma Raiz é uma Flor Que é mais uma Parceirinha minha Do Vado Saiu na novela Naquela novela Da Globo O Caminho das Índias E foi também uma coisa Muito impactante E muito boa Pra minha carreira né Pra nossa carreira Porque sobretudo É uma visibilidade grande né Tem uma música na novela ali A música foi pro álbum Foi pro álbum da novela E Pô muito legal Essa música Rendeu cara Eu tenho uma história Uma história de começo de vida Com essa música Bacana Que com ela Eu comprei meu primeiro carrinho velho Eu andava a pé a vida toda né E aí com ela eu comprei meu primeiro carrinho ali Rolou aquela graninha inicial Que bom Eu segurei E comprei um carrinho pra mim Foi massa Foi a primeira vez que a música me deu algo de concreto assim Muito massa Muito legal Alvinho Alvinho Eu sei que você Eu tenho que encerrar o programa É muita informação Muita coisa boa pra gente contar Muita história bacana sua com a música Mas eu sei que você também Além da música Você é gastrônomo Tem sua paixão Pela gastronomia Se formou Gastronomia E tem o seu restaurante O Clandestino né Isso Somos uma banda de compositores E de cozinheiros também né O Siri É formado também Se formou fora do Brasil também Em gastronomia Lancelotti Que tá afachado da banda agora Mas também é cozinheiro Todo mundo gosta de cozinhar E eu Nesse período de pausa da banda Eu abri o Clandestino Que é um restaurante especializado em ramen Em ramen Que é uma massa Entre uma massa e uma sopa Que tem origem chinesa Mas se popularizou no Japão E na pandemia Eu fecho Logo depois Fechei o restaurante físico Pra ficar só com o delivery É uma grande paixão minha Cozinhar Eu adoro cozinhar Cozinho todos os dias E É quase que não é um trabalho Sabe que nem você tocar Que nem a gente tocar Quase que não é um trabalho Não deixa o pessoal Que tá não Senão não vão querer pagar a caixinha Mas é isso Salvinho Obrigado por sua participação aqui no programa Meu irmão Prazer em conhecer o programa É prazer demais estar aqui Eu sou seu fã de verdade Você sabe disso E eu sou seu fã Não é conversa mola nem demagogia Eu sempre quis participar do seu programa E sempre quis que você participasse no meu disco E a gente conseguiu É isso Conseguimos Até que enfim Zerou o game E agora aqui zerou Tamo junto Tamo junto Zeramos junto Vou pedir mais uma música aí Pra gente encerrar o programa Essa música se chama Nós E ela tá Em qual disco, meu Deus? Ela tá em algum disco do Fino Que eu não lembro agora Mas Essa é uma música bonita Do começo do nosso carreiro Então pessoal de casa Fica ligadinho no nosso encontro diário Sempre aqui pela TV Cidadã Às 6 e às 19 E às quartas-feiras Às 10 da manhã Na Rádio Senado Cidadã Maceió Às 105.5 Com vocês Mais Alvinho Cabral Com vocês Muita água já rolou Aqui pra nós Nosso rio já entrou Por alto mar Lá no fundo A gente sente O fim chegar Insistimos em nadar Contra a maré Na esperança de voltar O tempo bom Que abençoe novas noites Este verão Nós Sem querer Parar Deixe o céu Deixe o céu Chorar Choverá Choverá Lá vai Lavar O coração A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL